Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Matheus Nunes acertou na mosca, e seu golaço marcou a estreia de Lampard na derrota do Chelsea. Havia alguma expectativa para o regresso de Frank Lampard ao Chelsea, mais pela sua idolatria no clube, do que necessariamente pelo seu historial como treinador. No entanto, não foi a lenda que mudou os rumos de uma época desastrosa para os blues na volta dos veteranos sofreu mais, uma derrota visitando Molineux, desta vez contra o Wolverham Piton. O Londrina continuou lutando no final do jogo, nem deixando o goleiro José Sassujar a camisa. Pintura no meio do primeiro tempo, que deu aos Wolves, uma vitória por 1, a 0 e 3 pontos vitais na batalha pela permanência na Premier League, mas o Wolverham Piton logo teve suas bolas paradas também, e os blues não conseguiram prevalecer em meio à falta de oportunidades. E depois o time perdeu volume ofensivo. A partir dos 20 minutos, Lobos passou a dominar o duelo. E foi uma jogada magistral de Matheus Nunes. Em cruzamento que a defesa do Chelsea não conseguiu desviar, o meio campista aproveitou a bola perdida, para mandar para a área. Acertou na veia, em um míssil cruzado, que saiu totalmente do alcance de Kepa Rizabalaga, e entrou rente à trave. Atordoados, os blues não mostraram nenhuma reação. E quase o segundo para Lobos veio antes do intervalo, quando Diego Costa trouxe Kepa para o lugar e o Chelsea melhorou na volta para o segundo tempo. Ele rolou a bola com mais velocidade e mais consciência. Apesar disso, foi bloqueado pela capa do Wolverham Piton no momento da conclusão. A equipe teria uma cobrança de pênalti, enquanto a primeira substituição promoveu a entrada de Christian Pulisic aos 16. Em todo caso, os Lobos tentaram construir um contra-ataque, que permitisse uma maior vantagem. Matheus Cunha apareceu, mas não finalizou bem, o Wolverham Piton foi ainda melhor naquele momento, com controle defensivo, e algumas escapadas. À medida que a final do jogo se aproximava, a frustração dos londrinos ficava mais clara. Eles não fariam o suficiente para pelo menos conseguir um empate em Molineux. Oh!